Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações realizou nessa quinta-feira um webinário sobre o programa Computadores para a Inclusão, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE. A temática foi Desfazimento de Resíduo Eletroeletrônico, uma solução para o Brasil. A equipe técnica da pasta apresentou as diretrizes do programa, o funcionamento, os números e os impactos da iniciativa em todo o país. Para a secretária de Telecomunicações do Emicom, Natália Lobo, o Computadores para a Inclusão é de extrema importância pelos seus variados eixos de atuação. Ele é um projeto completo que vai desde a doação dos computadores que não têm mais uso, a formação de jovens nesse centro de recondicionamento desses computadores para adequá-los a um novo uso, a distribuição, a doação para escolas que precisam dessa acessibilidade e, além disso, ele vem com um conjunto final de descarte correto de resíduos. Isso é extremamente importante para a preservação do meio ambiente. É um projeto muito querido aqui pelo Ministério. O diretor de projetos de infraestrutura da CETEL do Emicom, Marcos Galetti, lembrou que a missão da pasta é elevar inclusão digital para todo o Brasil. Nós temos 30 mil escolas ainda que não têm acesso à internet e quase a totalidade delas não têm computadores. Então, computadores para a inclusão também ajudam nessa missão. Galetti explicou que o programa possui recursos, logística e capital humano suficiente para ampliar as doações de computadores recondicionados, mas que depende dos insumos e, por isso, fez um apelo para que sejam feitas mais doações de equipamentos que estão em desuso, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas em todo o país. Além de explanar o programa, a equipe técnica do Emicom também esclareceu dúvidas dos participantes que acompanharam a transmissão do evento pelo YouTube. Uma delas é se são aceitas doações de máquinas com itens faltantes. A resposta foi sim, visto que o recondicionamento permite o intercâmbio de peças que são recebidas. O programa foi criado em 2006, inspirado em uma iniciativa canadense que incentivava a doação de computadores inutilizados pelas prefeituras para o recondicionamento das máquinas. Até hoje, foram doados mais de 26 mil computadores para 604 municípios nos quatro cantos do país. Além disso, os chamados CRCs, que são os Centros de Recondicionamento de Computadores, já ofereceram 107 cursos de capacitação, viabilizando a formação de 17 mil jovens. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.